Música Oi gente, aqui é o André Gonzalez de novo Essa é a segunda parte do vídeo em homenagem ao meu pai Nem até a segunda parte Mas teve um pessoal que não conseguiu mandar a tempo Né, pra primeira parte Mas insistiu em mandar E ainda tem um pessoal que assistiu a primeira parte Ficou emocionado e quis mandar também Então, aqui tá a segunda parte do vídeo em homenagem ao meu pai Nessa ocasião de um ano Né, que ele nos deixou Olá pessoal Sérgio Papagaio na área Papa Rock Equipe 4 Mais E aí vai, né Então, eu queria fazer um depoimento pro André Gonzalez André, teu pai, cara Carlão O Dave McLean Foi a grande referência pra gente Aqui no ABC principalmente Pra ver que era possível fazer um som profissional de qualidade Foi com os botões que eu vi acontecer isso quando eu era adolescente Isso não faz em 50 anos, né Então, o que eu queria falar é isso O Carlão é o maior incentivador da gente aqui Pra gente poder realizar esse sonho Falou? Um super abraço pra todos Pra você, André Fica com Deus Vamos que vamos A vida é essa Uma hora a gente se encontra lá Tamo junto Abraço Lá no começo dos anos 90 O André me chamou pra tocar na banda do Dave, né E, nossa Foi tanta cidade Tanto lugar Tanto tempo dentro da caminhonete Tanta história pra contar Que seria É muito pouco tempo pra dizer Mas foi minha primeira experiência profissional E tá do lado do Dave nessa situação Era Era excepcional É muita coisa que eu lembro de ter ouvido dele Uma coisa de conselho Quase que de pai mesmo, assim Era um grande barato E a quantidade de risadas que a gente deu em cima do palco Foi alguma coisa, assim Das mais impressionantes Que figura incrível Que saudade desse tempo Tudo bem? Meu nome é Álvaro Eu trabalho no ramo de instrumentos musicais Desde os finais dos anos 70 E foi aí que eu conheci o Dave Dave era uma espécie de herói, né Era o nosso herói Somos originários, assim Da mesma cidade Do mesmo bairro Ele, o Alaor Que era da Snake O Carlinhos Que era do coro Então eles eram os nossos heróis Os nossos orgulhos, né E eu tive o prazer de conviver com ele Na época da Casa Tomás Ele sempre me deu muita moral Muito apoio Queria prestar minha homenagem Minha saudade A família Gonzalez A um André A um André grande amigo Continua esse legado de bondade Do pai dele É, certa vez no show Bom, eu não conhecia o David McLean Eu não conheci o privilégio de conhecer o David McLean Mas é como se eu conhecesse o David McLean Através do filho dele Meu amigo André Grande músico Qual toquei em várias ocasiões É... Como se eu conhecesse o David McLean Então, David Onde quer que você esteja Que você esteja bem Que deseja muita luz E obrigado Pelo seu legado Ok Aqui é o Rick E com muita satisfação Aceitei o convite do André Para falar do meu grande amigo David McLean Tive uma oportunidade De conviver com o David Em algumas atividades na minha vida Mas nenhuma foi tão importante Quanto o último show Que nós apresentamos Aqui no Teatro Carlos Gomes Ao lado do Equipe 4+, E do Polão 99 Foi um momento único E exclusivo da minha vida David, aonde você estiver Você sempre será muito amado Por todos Um beijo Fique bem sempre Salve, salve gente Tirolês aqui Tô passando aqui Pra falar um pouquinho Da minha experiência com o David O tempo que ele esteve aqui no Ceará Juntamente com o filho dele, o André Vieram aqui fazer show E eu tive a oportunidade De acompanhá-los, né Tocando baixo Foi maravilhoso Uma experiência incrível pra mim E já era um fã Né Das suas músicas Já conhecia aqui Pelas rádios E tudo mais E foi uma experiência incrível Por ele ser um músico incrível, né Um pai incrível também Uma pessoa maravilhosa E uma coisa que eu lembro bem É da gente estar conversando Sobre os efeitos de guitarra Que ele estava usando Que ele mesmo construiu Tinha uma própria marca Ele começou a falar sobre Essa parte que é muito bacana, né E eletrônica E tudo mais E uma coisa que me marcou muito Foi essa conversa que eu tive com ele Super de boa Então é isso aí Fica aqui no registro dessa experiência incrível Que eu tive com esses dois grandes músicos Bom pessoal, Luciano Gomes aqui Eu estou em Taubaté Sou baterista Grande amigo Do meu querido irmãozão André Gonzalez E eu estou fazendo esse vídeo rápido Aqui para falar Desse homem que fez Uma grande diferença na minha vida musical Dave McLean Sou muito fã desse homem Muito fã E eu sempre fui fã dele Antes de conhecer O André E aí Eu só tenho a agradecer ele E ao André também Muita música Muita paz Em 65 Eu tinha 10 anos de idade O Isaac chegava Mais ou menos 4 e meia, 5 horas da manhã E a gente ficava até 6 e meia, 7 horas Discutindo os acordes Que ele tinha visto Nos bailes dos Botões Quando ele não estava tocando Ele ia para o bailes dos Botões Os Botões era Na época era o último O único Não tinha porão Não tinha equipe quatro Nada disso Só tinha botões E ele estava lá Com um grupo de músico Ele chegava Vim contar as novidades Pegava o violão Vim contar as novidades Faz essa voz aqui Faz essa aqui E tal, tal E a gente discutia A vocalização Tal Os acordes Enfim E ele contava assim Com uma riqueza de detalhes Que ele era fã Adoroso Ele era doente Pelos botões Mas eu tinha 10 anos Eu não podia acompanhar Menor de idade Quando foi em 70 Eu já tinha 15 anos Aí chegou o dia De eu entrar No primeiro de maio Primeira vez Que eu vi os botões Entrei junto Com um fotógrafo Para qualquer efeito Eu estava Auxiliando Eu estava em serviço Estava em trabalho Né Então eu entrei E aí foi assistir os botões Eu fiquei Assim Foi arrepiado Impressionado Eu nunca vi nada igual Em termos de perfeição Fiquei na frente dos caixas Fiquei olhando Teu pai ali tocar O Carlinhos Estava fazendo baixo Na época E fiquei ali Olhando Olhando Não me dei por satisfeito Subi a escada ali Fui lá por trás Dos aparelhos Fiquei olhando Se tinha algum Algum gravador Algum Algum aparelho Enfim Fiquei procurando Ali Falei Não é possível Porque eu achei aquilo Impossível Não tem um trastejar Não tem um chiado Não tem uma seletomada Não tem uma Né A sintonia Entre baixo e batera Né E tudo perfeito 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 Negócio lindo 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 Vocalização Então nem se fala Eu fiquei besta Fiquei Fiquei assim Muito extasiado Foi a primeira vez Que eu ouvi os botões Aí vieram outras E outras E outras Que depois eu conto Olá pessoal Boa noite E Veja bem Falar sobre o David É muito complicado Afinal de contas O David Foi um grande amigo É Por causa dele Eu voltei Tocar contra baixo Né Eu tinha feito Contra baixo Em Muito pouco Eventos sem compromisso Grandes compromissos Porque eu sempre cantei E toquei violão Só isso Aí o Rafael Resolviu ir embora Ele olhou Para mim E falou assim Você não quer fazer baixo Para mim? Vai fácil Meu Ele teve o cuidado De me preparar O material Para estudar Sabe Um carinho Absurdo Ele O André E Gente É alguém que eu conheci Em 1966 E era fã dele Por Ele tocar nos snakes Depois virou botões Essa coisa toda Marshmallow E por aí vai Gente Pensa em alguém Que realmente É excepcional Sabe Não só como amigo Mas como músico Ele tinha algumas frases Cara Que me ficou na cabeça Até hoje Sempre dá certo Amanhã Tudo será passado Porque quem está na estrada Percebe o perrengue Entendeu? Às vezes você chega no hotel Não tem nem água E daí? O contratante fez o melhor É Eu tenho certeza Que ele está bem Porque ele merece estar bem O André também Me ajudou muito Porque tinha dias Que o Dave Não podia estar ali Ensaiando comigo E ele E o André passava Cantava as músicas dele Para que eu Fizesse Embaixo Espero que ele esteja bem Que o Senhor da Vida Nos abençoe a todos Quando eu conheci o Carlão Ele tocava nos botões O Eduardo Lemos Que estava sendo baterista Dos botões naquela época Me levou para uma apresentação Deles em São Bernardo E eu já logo gostei do Carlão Porque achei Achei que ele tinha algo a mais Ele tinha uma potência de voz Um jeito de cantar Uma interpretação só dele Anos mais tarde Ele Com o pseudônimo de Dave McLean Começou a fazer Umas composições Muito melodiosas Que estouraram no mundo todo Menino caprichoso Nós fizemos um especial Uma época O Sunday Com ele E também E o André Gonzalez O filho talentosíssimo dele E me deu a chance De ver como ele era meticuloso Como ele gostava Das coisas bem feitas Passava e repassava E passava e repassava Enfim Quando eu penso que O corpo dele Não está mais aqui Eu penso que o corpo dele Está em outra dimensão Porque uma pessoa assim Amante da música Que nos deu tantas alegrias Não se dissipa no ar Deus não faz coisas imperfeitas Ele muda A frequência das pessoas E nessa hora Eu tenho certeza Que ele deve estar Em algum lugar muito especial Numa frequência diferente Dessa que nós temos aqui na Terra E eu queria muito dizer Que apesar das saudades Que a gente tem dele Deles Carlinhos também Deve estar nessa banda Lá no céu A gente tem certeza Que Deus não faz coisas imperfeitas E que nós vamos encontrar você Carlão O meu beijo de saudades E a minha esperança De fazer com você Muitos backing vocals Lá em cima Um beijo grande da Vivian É um beijo grande da Vivian É um beijo grande da Vivian E 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 um beijo grande da Vivian Se inscreva no canal 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 E aí 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 Obrigado.